Eu faço parte de um grupo de ciclistas bolsonaristas, por isso eu fico bem à vontade para dizer que Lula é ladrão, mas quem roubava o dinheiro do combustível do seu próprio gabinete era o Bolsonaro, mas Lula é ladrão, mas quem cometiu o crime de rachadinha roubando o dinheiro do povo era o Bolsonaro, mas Lula é ladrão, mas quem colocou todos os seus filhos, suas ex-mulheres e até o seu irmão para mamarem nas tetas do governo foi o Bolsonaro, mas Lula é ladrão, Lula é ladrão num Brasil paralelo, criado na mente doentia do Bolsonaro e fixada na mente dos fracos bolsonaristas, Lula é ladrão em um Brasil onde comprar 51 imóveis com dinheiro vivo, que é uma prática comum no meio dos grandes traficantes e Bolsonaro assim o fez, é normal, Lula é ladrão num país, Brasil, onde mais de 700 mil pessoas morreram vítimas da Covid e o grande presidente Mito Bolsonaro, lembra? Lembra? Ficavam imitando a pessoa no seu sofrimento, na sua ânsia de morte, Lula é ladrão num Brasil criado por Bolsonaro, mas tudo que vocês procuram de ruim na vida de Lula vocês encontram na vida de Bolsonaro, Lula 2022.